Salmos de número 40, salmos de número 40, versículo 8, nós vamos ler aqui na NVT, está escrito assim ó, é um salmo de Davi, tenho prazer em fazer Tua vontade, meu Deus, pois a Tua lei está em meu coração, são palavras do Rei Davi, inspiradas pelo Espírito Santo, tenho prazer em fazer a Tua vontade, meu Deus, pois a Tua lei está em meu coração, o Rei Davi, ele é um personagem bíblico, o que inspira, eu acredito que a todos nós, porque é impossível a gente ler os salmos de Davi, a história de Davi e não sermos abençoados, inspirados com a vida deste homem, Davi, o Rei Davi, ele não foi um homem perfeito, como eu não sou, como você não é, mas a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus, o próprio Deus deu testemunho dizendo isso, que ele era um homem segundo o coração dele, e nós vamos aprender com ele, com Davi, os benefícios de vivermos de acordo com a vontade de Deus, porque ainda para muitos é difícil viver a vontade de Deus, ou tem pessoas que falam, pastor, olha o negócio de viver a vontade de Deus, eu tenho que abdicar as minhas vontades, mas você às vezes se esquece que, os planos de Deus são maiores do que os seus, os caminhos de Deus são maiores do que os seus, e como é bom a gente viver a vontade de Deus, esse texto foi apenas um versículo que nós lemos aqui como base, ele fala do prazer que o Rei Davi, ele tinha em viver de acordo com a vontade de Deus, agora irmão, irmã, porquê Davi, ele tinha esse prazer em viver de acordo com a vontade de Deus? nós lemos, pois a tua lei está em meu coração, ele era um homem de Bíblia, ele era um homem que se alimentava da Palavra de Deus, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entregar a vida completamente para Jesus, porque ainda não conhece a Bíblia, as Escrituras, mas como Davi conhecia as Escrituras, ele disse, pois a tua lei está em meu coração, então ele sabia que viver a vontade de Deus é algo sublime, é algo maravilhoso, o próprio Senhor Jesus, o nosso Mestre, o nosso Guia, Ele também viveu e nos ensinou, o segredo de uma vida abundante, que é justamente viver de acordo com a vontade de Deus, em João 4, no versículo 34, Jesus disse assim, olha só, Jesus disse-lhes, para os seus discípulos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, olha aqui para mim, duas coisas que Jesus nos ensina, e Ele viveu isto na sua vida terrena aqui, quando Ele estava aqui como homem, primeiro Ele fala, olha só, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, porque é maravilhoso a gente poder viver no centro da vontade de Deus, então, às vezes a pessoa fala, pastor, isso não é brincadeira não, a gente orar, Deus, faça em mim a tua vontade, e se Ele me mandar lá para a Índia, para a China, para a África, meu irmão, o melhor lugar para você estar, é no centro da vontade de Deus, se Ele te mandar para lá, é o lugar que você vai ser mais feliz, e Jesus ensinou isso, e Ele ensinou também aqui, que Ele tinha um desejo do quê? olha só, de realizar a obra de Deus, porque não tem nada mais precioso do que a gente poder liberar a obra de Deus aqui na terra, agora, depois, logo depois o apóstolo Paulo, ele teve uma revelação também, e ele escreveu isso, inspirado pelo Espírito, e que todos nós hoje sabemos, lá em Romanos 12, no versículo 2, na parte B, Ele veio nos ensinar que a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável, então você não precisa ter medo de viver de acordo com a vontade de Deus, porque eu quando fui apresentado para Jesus, eu tinha medo, tinha medo de parar de beber, tinha medo de parar de jogar, eu tinha medo de jogar baralho, eu gostava muito, eu gostava muito de farro, eu tinha medo, eu tinha medo, eu tinha medo, mas depois eu vim aprender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, e eu quero aqui, a título de reflexão, ok? não vou me estender muito, mas eu quero passar alguns benefícios, que a gente enxerga na Bíblia, benefícios de viver de acordo com a vontade de Deus, olha só, o primeiro benefício, é a garantia da presença de Deus, Deus, porque quando você vive de acordo com a vontade de Deus, o Deus vai sempre se manifestar na sua vida, em todo o tempo, no tempo bom, no tempo ruim, no tempo de abundância e também no tempo de escassez, quando você decide viver na presença de Deus, você tem a garantia da presença dEle, no Salmo 16, no versículo 8, olha o que Davi disse, Sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois Ele está à minha direita, aleluia! Como é bom ter essa certeza, caminhar com Deus, caminhar segundo a vontade dEle, porque nós temos essa promessa, eu sei, que o Senhor está sempre comigo, por isso, jamais eu serei abalado, Ele sempre está à minha direita, gente, Jesus disse, que Ele se manifestaria, na vida daqueles que, que viviam de acordo com os seus mandamentos, que o amavam, olha só o que Jesus disse, Ele disse em João 14, no versículo 21, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, que vive de acordo com a minha palavra, este é o que me ama, e aquele que me ama, será amado do meu Pai, eu o amarei, e farei o quê igreja? me manifestarei? Você sabe para quem Deus se manifesta? Para aqueles que tem prazer em caminhar com Ele, para aqueles que tem prazer de viver de acordo com a sua vontade, com todo o respeito, Deus não anda com gente desobediente, com gente resistente, com gente de coração duro, Deus não manda, muito pelo contrário, tanto Tiago como Pedro, eles escreveram, Deus, Ele dá graça aos humildes, mas Ele faz o quê? Resiste ao soberbo, ao orgulhoso, então o primeiro benefício, de você viver de acordo com a vontade de Deus, é a garantia da presença dEle, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, eu oro pela manhã e eu falo, Deus eu não sei o que me espera neste dia chamado hoje, mas para mim essas palavras já me consolam, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, não te deixarei, não te desampararei, para mim é o suficiente, mas um segundo benefício, que a gente recebe, quando a gente vive de acordo com a vontade dEle, olha só, abundância de alegria, tem gente que acha que se alegrar é só quando tudo está bem, quando está em festa, é um erro, Salmo 16, versículo 11, olha o que Davi disse, vamos aqui na versão, nova tradução da linguagem de hoje, Tu me mostras o caminho que leva a vida, a Tua presença me enche de alegria, e me traz felicidade para sempre, meu irmão, caminhar com Deus, caminhar no centro da vontade de Deus, caminhar de acordo com a vontade de Deus, é viver essa promessa, a promessa da manifestação da alegria de Deus na sua vida, e isso é maravilhoso, a Tua presença me enche de alegria, me traz felicidade para sempre, onde Deus se manifesta meu irmão, a alegria vai se manifestar, Tiago quando ele escreve a sua carta no capítulo de número primeiro, ele chega a dizer, meus irmãos, tende por grande alegria, quando passardes por provações, até em meio às lutas, até em meio às dificuldades, até em meio às adversidades, às tribulações, quem caminha de acordo com a vontade de Deus, sempre vai gozar de alegria, e quantos cristãos estão buscando alegria, em outras fontes, no mundo, Jesus disse, em João 16, 22, que a alegria que Ele iria nos dar, ninguém poderia tomar, é por isso, você já ouviu eu falando isto, talvez outros pastores aqui também, duas coisas que eu não negocio na minha vida, meu irmão, a alegria do Senhor e a paz, isto eu não negocio, porque são promessas, promessas, o benefício de você viver de acordo com a vontade de Deus, abundância de alegria, mesmo em meio às tempestades, um terceiro benefício, eu amo isso, olha só, satisfação plena, também há muita gente, dentro das igrejas, buscando satisfação nos prazeres do mundo, gente que está na igreja, mas está lá fora, buscando também a satisfação nas baladas, no álcool, nos jogos, hoje eu preguei lá na rádio sobre jogos, está destruindo um monte de família jogos, jogos, jogos de computador, jogos de aposta, vocês não tem ideia do que está acontecendo, não posso nem falar aqui, porque a gente, mas olha, não está brincadeira, gente buscando satisfação lá fora, agora deixa eu dizer algo para você, quando você, quando eu, quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, a presença dEle, é mais do que o suficiente para nos dar satisfação, e satisfação plena, olha o que está escrito, no livro do Salmo 17, versículo 15, olha o que Davi, ele fala, nós estamos falando aqui, usando o Davi, as experiências de Davi, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança, quando acordar, então, a satisfação de Davi, irmão, irmã, era ser semelhante ao Senhor, a presença do Senhor, poder caminhar de acordo com a vontade de Deus, era a satisfação dEle, mas se por um lado, a gente tem muito crente que está buscando lá fora a satisfação, por outro lado, a gente tem tido muitos crentes nesses dias também, que estão encontrando em Jesus satisfação, porque a gente tem conversado com pessoas que são solteiras, mas bem resolvidas, solteiros, mas bem resolvidos, dizendo ao pastor, eu não preciso de sexo, eu não preciso de homem, eu não preciso de mulher, para ser completo, porque Jesus é a minha completude, Ele é a minha satisfação, não preciso ficar de boca em boca, jovem que está dizendo isso, sabe, jovens, olha, eu não preciso ficar de boca em boca, eu não preciso ter relacionamento antes do casamento, não, eu não preciso, eu não preciso ficar desesperado atrás de um homem, de uma mulher, porque Jesus, Ele me satisfaz plenamente, me satisfaço Senhor, com a Tua semelhança, agora você vive essa promessa, e eu vivo essa promessa, quando eu estou caminhando de acordo com a vontade dEle para a minha vida, e aqui ó, na Bíblia, porque ainda vivemos, e nós vamos ter a conferência agora, sábado, se Deus permitir de casais, mas ainda tem pessoas que casam para ser feliz, você não casa para ser feliz, você tem que casar quando você estiver bem resolvido, for muito feliz, muito cheio de Deus, quando você se satisfazer em Jesus, aí você casa para dividir um pouco a Tua felicidade com o Teu cônjuge, ah, eu não sou feliz por conta do meu esposo, por conta da minha esposa, não, você não é feliz porque você ainda não tem, talvez não teve um encontro profundo com Jesus, ah, eu não sou feliz porque eu não sou satisfeito, eu não tenho ainda o trabalho dos sonhos, sabe pastor, a casa, não, 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 você não entendeu, se você caminha de acordo com a vontade de Deus, você é pleno, você é completo, Jesus, o Espírito de Deus está em você, mas um quarto benefício, que só vive aqueles que caminham de acordo com a vontade de Deus, paz e segurança, isto é tremendo querido irmão, querida irmã, porque o mundo aí fora, investe milhões, milhões, e porquê não dizemos bilhões, buscando paz e segurança, agora, olha o que o Rei Davi nos ensina no Salmo de número 4, versículo 8, olha o que está escrito, em paz me deitarei e dormirei, pois somente Tu Senhor me guarda em segurança, ainda bem que alguns entenderam a palavra, aleluia, como disse o salmista, acho que Salmo 127, se o Senhor, Ele não olhar a cidade, vão vigir o sentinelo, meu irmão, sabe que quando você caminha pertinho de Jesus, no centro da vontade dEle, você tem esse senso de paz e de segurança na sua vida, o mundo está desabando, está pegando fogo, fazia tanto tempo que eu não tinha nem tempo assistindo um jornal, ontem assisti só um bloquinho do jornal, gente eu fiquei, é queimada aqui, queimada lá, é rio que está secando, lá na Ásia é tempestade, Jesus está voltando, e as pessoas ficam desesperadas, mas eu tenho boas novas para você, Davi disse, em paz me deitarei e dormirei, pois somente Tu Senhor me guarda em segurança, se você está caminhando de acordo com a vontade de Deus, você não precisa estar com os teus olhos lá fora, no que está acontecendo, Jesus é a Tua paz, Ele é a Tua segurança, olha o que o Salomão, filho de Davi disse em Provérbios 19, 23, olha isso queridos, o temor do Senhor conduz a vida, quem ama sinceramente a Deus, viverá como? vamos melhorar isso? que agora nós somos pentecostais, aleluia, quem ama sinceramente a Deus, viverá em? aleluia, quantos amam sinceramente a Deus? é só você tomar posse, viver de acordo com a vontade, o mundo está, deixa o mundo, deixa o mundo, Davi, Davi não, Daniel ele disse, que nos últimos dias seriam tensos mesmo, Jesus disse, os violadores da aliança, Daniel escreveu isso, 700 anos antes de Cristo, eles iriam de mal a pior, mas o povo que conhece a Deus fará proeza, aleluia, mas essa promessa, é para aqueles que, estão dispostos a viver, de acordo com a vontade de Deus, e viver de acordo com a vontade de Deus, é viver de acordo com a palavra dEle, é conhecer a palavra dEle, como a gente leu, Davi, ele tinha prazer na palavra de Deus, e o quinto benefício que nós temos, de viver de acordo com a vontade de Deus, um futuro garantido, um futuro garantido, presta atenção, estou terminando já, o mundo também, corre atrás de estabilidade, principalmente estabilidade financeira, e isso, com todo respeito, não é errado, a gente, se preparar para o futuro, para que o futuro não nos pegue de surpresa, não estou dizendo em relação a isso, mas tem gente que vive uma histeria, o medo do futuro, ai meu Deus, o que vai ser, eu tenho que, meu irmão, se você caminha de acordo com a vontade de Deus, você não precisa ficar com medo do futuro, Deus tem um futuro garantido para você, porque tem gente dentro da igreja, que está ficando deprimida, por conta de, ai eu perdi o emprego, ai eu não sei o que vai acontecer amanhã, crise, olha a pandemia, matou mais gente, teve mais gente que morreu espiritualmente, do que a gente sente, claro, por milhões de almas que se foram, mas pessoas deprimidas dentro da igreja, ai o que vai ser do futuro, mas olha a promessa de Deus, para aqueles que vivem segundo a vontade deles, salmo 16, versículo 5, olha o que Davi disse, Senhor, Tu és a parte na herança, e o meu cálice, agora olha que lindo, és Tu que garantes o meu futuro, aleluia, ah meu irmão, isso aplauda, obrigado, olha… deixa eu dizer algo para você, glorificar mais um pouco, não viva, com os teus olhos fitos, no governo, na política, em homens, na economia, no teu trabalho, ai pastor, eu morro de medo, se a minha empresa quebrar, não sei o que vai ser de mim amanhã, meu irmão, a sua vida, a sua família, o seu sustento, o teu futuro, está nas mãos de Deus, não está nas mãos de homens, e você tem que entender isso, você tem que crer, aquela palavra que a gente conhece de Jeremias 29 e 11, também é para você, imagina Deus olhando para você, para mim, para nós e dizendo nesta noite, pois eu é bem sei, os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro, o bem que vocês desejam… é só você alinhar a sua vida com a palavra de Deus, você não precisa temer o futuro, o que vai ser amanhã? não sei, e nem preciso saber, porquê? Porque és tu que garantes o meu futuro, e para mim encerrar, o sexto benefício, de vivemos de acordo com a vontade de Deus, uma vida de vitória, porque foi assim que Davi viveu, não foi uma vitória esporádica, foram muitas vitórias, segundo Samuel 8, versículo 6, parte B, e o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares, aonde ia? Agora gente, presta atenção, ser vitorioso, não é conquistar tudo o que você deseja conquistar, mas sim, você conquistar o que Deus tem para você conquistar, é você realmente estar aonde Deus quer que você esteja, Jesus, Ele triunfou, Ele conquistou, Ele foi vitorioso, enfrentando a cruz, amém? Teve muitos cristãos que viveram em vitória, triunfaram como? Morrendo como mártires, porque tem gente que ainda acha que viver em vitória tem a ver com dinheiro, não tem a ver com dinheiro, tem a ver em você fazer a vontade de Deus, em você estar onde Deus quer que você esteja, e para nós concluirmos, Salmo 35, versículo 27, Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, olha o que Davi fala, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido, na versão NVI, está escrito assim essas palavras de Davi, o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar do seu servo, são promessas de Deus, não só para Davi, mas para mim, para você, se tão somente alinharmos o nosso coração com o coração de Deus, estamos dispostos a viver de acordo com a Tua Palavra, de acordo com a Sua vontade, nós também vamos viver todas essas promessas para nós, você recebe isso? Aleluia! Por gentileza, se coloque de pé!